E aí meu povo, sobre meu último vídeo que eu falei sobre crianças autistas, sobre filha autista lá, sobre a fala da Michelle Bolsonaro, algumas pessoas me corrigiram o termo que eu usei lá de portador de deficiência, que disseram que esse termo não é mais usado, e tá aqui ó, realmente o termo não é mais usado, eu não sabia, por isso que eu usei esse termo, mas tô aqui pra avisar, porque eu acredito que muita gente não saiba disso, é. Eu, pelo menos faz 23 anos que eu vivo nesse mundinho aqui da minha filha, né, nesse mundo que a gente vive aqui, a gente não tá muito atualizado das coisas, eu realmente não sabia, e tô passando aqui pra deixar pra vocês também que não sabem, que a gente hoje não usa mais esse termo, mas que a gente foi habituado a vida toda a usar, aí os bolsonaristas já tão querendo jogar isso como uma coisa grave, né, e a fala da mulher lá foi tudo certinho, o que tá grave é o que eu falei, não cola. Mas eu fiz questão de trazer aqui, pra corrigir um erro meu, até pra mim me habituar com isso aí, porque eu não tô acostumada, todo mundo que me segue aqui sabe que eu falo muita coisa errada, e muita coisa, eu tô desatualizada realmente, eu só sou atualizada do meu nicho, que é política, e vocês sabem, né, falar de quem, pois é. Mas eu gostei disso aqui, vou me corrigir, e trouxe pras pessoas que também não sabem disso, né, pra se corrigir também, bem importante, agora eu vou decorar, viu. Valeu meu povo, beijo.